Só faz isso quando tiver um produto validado Criativo validado, tudo Não adianta fazer isso com um produto ruim Não vai vender, você vai só jogar dinheiro no lixo Uma dúvida que eu fico aqui Inicialmente eu falei lá Como é que você faz tráfego pra produtos de recorrência Sendo um produto de recorrência Você define algum tipo de objetivo Diferente na campanha? Na campanha não, é o mesmo do tráfego pago A única coisa que você faz diferente É aceitar pagar um pouco mais pelo CAC Desse produto, porque é uma assinatura Se esse produto Eu sei que ele tá validado Que o LTV do meu cliente é muito bom Eu aceito pagar um pouco mais caro por ele E falando agora sobre criativo Que você falou aí Que a parte onde aparece Uma oferta incrível Uma oferta que a pessoa Ela não ignora jamais Quais são os elementos fundamentais Que você considera Na hora de fazer um criativo Que vende aí milhões Eu modelo Os criativos que estão vendendo hoje no mercado Eu não reinvento a roda Então eu entro lá Nas ferramentas de espionagem Que eu tenho E vejo o que que tá vendendo hoje O que que a galera tá Qual que é a atenção O que que tá Tendo a atenção da galera Beleza, é isso De outros nichos, tá Não precisa ser do nicho Que você tá trabalhando É isso que tá vendendo Beleza Agora como que eu posso Modelar isso pro meu nicho E aí o que que eu faço Eu pego vários Né Vários Vários criativos Que eu sei que achei legal Sempre salvo Criativo Toda vez que eu Que eu vejo no celular Eu vou salvando Tá Eu não uso Youtube Premium Nem Acho que Instagram Premium Não tem ainda Mas enfim Não uso essas coisas Porque eu sempre tenho que ver Os anúncios Que tão rodando hoje em dia Eu vou lá e salvo Pra ficar de referência É E aí com isso Eu vou salvando E aí eu pego Vários ângulos diferentes Então digamos que eu achei Dez ângulos diferentes De criativo pra eu gravar Beleza Esses dez ângulos Eu vou gravar Esses dez ângulos Gravei Botei pra rodar Botei pra teste Aí desses dez ângulos Dois deram certos Aí eu põe Esse ângulo aqui Dá certo Aí o que que eu vou fazer Eu vou gravar Mais desse ângulo aqui E aí eu vou gravar Variações Desse ângulo Que deu certo Então eu já vou criar Várias variações Entendeu Então desse criativo Que deu certo Eu vou gravar mais dez Desse criativo Que deu certo Só que tipo Mudando alguma coisinha E tudo mais Entendeu É esse o processo De criativo Que eu faço hoje Antigamente Eu criava O criativo do zero A galera até me chamava De rei dos Ainda faço isso É verdade Você até chegou Comentário Eu ainda faço isso Tá Mas hoje eu prefiro É Pegar o que tá funcionando Entendeu Que pra mim Cara Eu já Eu já fui muito Nesse negócio de Ah eu tenho que Fazer O O que ninguém fez Foda-se Não é Não é o que eu penso É o que tá dando certo Entendeu Uma dúvida Que até é legal Trazer pra galera Quando você vai lá Nos Nas ferramentas De espionagem Ver o que que tá dando certo Eu nunca entrei Numa ferramenta De espionagem Pode ser que As pessoas aqui Que tão assistindo Também não Como é que você vê Ai esse ângulo aqui Tá dando certo Existe algum tipo De métrica Que eles mostram Tipo olha Esse é o criativo Do momento Sei lá Como que é O que que acontece Eu entro lá Eu vejo Pô esse criativo Primeiro Você vai entrar lá E você vai ver Na ferramenta de espionagem Tem quantos criativos Tão rodando Esses aqui Pô Porque o cara Que duplica lá No facebook Ele duplica Sei lá 40 vezes O conjunto Ou a campanha É tá lá O mesmo criativo 40 vezes Ou sei lá 200 vezes Aí você vê lá Tá lá Esse criativo Tá rodando 200 vezes Tá lá 200 a criativo Rodando Desse mesmo jeito aqui Pô se o cara Tá rodando 200 criativos Desse jeito E já tem 3 dias Que ele tá rodando Sem parar Pô o cara Não tem grana infinita Legal Entendeu Então esse criativo Tá dando muito bom Mas o que que acontece Isso Você tem que tomar Cuidado com isso Porque a galera Veio agora Entrei agora Na ferramenta de espionagem Tá Entrei agora E vi um criativo Tá dando muito bom Tem 200 ativos Cara Às vezes aquele cara Tá testando Alguma coisa Entendeu Então o legal É você Acompanhar Por alguns dias Legal Essa dica é super importante Porque muita gente fala Das ferramentas de espionagem Mas eu nunca entrei Nenhuma Até agora Agora eu fiquei curiosa Pra ver só como é Lá dentro Pra ter mais propriedade Pra trazer aqui na conversa Mas as pessoas Também podem ficar perdidas Nessa hora De Nossa Como é que eles fazem Isso Tá Mas como é que eles Interpretam Que é realmente Isso E tudo mais Deve ter Também Há vários vídeos No youtube Explicando como faz isso Como é que interpreta Lá dentro das ferramentas De espionagem Mas como a gente Tá com o especialista Por que não Perguntar pra ele Exatamente Mas o legal é acompanhar Tá Se você chegar lá Na doida Nossa Isso aqui tá dando Muito certo Isso eu uso muito também Pra encontrar Produto vencedor Boa Então Toda hora a gente fica Lá nas ferramentas Procurando produto vencedor Hoje em dia Eu modelo O que funciona Melhor E boto pra jogo É isso que eu faço Hoje em dia Perfeito E Natan Querendo ou não Você tá falando Sobre criativos ainda Você tá presente aí No instagram No youtube Também tem no tiktok Quais são os formatos De criativo mais eficazes Pra cada plataforma Olha Pro instagram Pra mim O que funciona mais É formato de reels Reels Tem vários nomes Reels Mas funciona muito bem Funciona muito bem Reels Stories Hoje em dia Eu tô rodando muito criativo Pra stories Stories e reels Só isso Legal Eu não tô rodando mais Aqueles quadradinhos De feed Pra mim Não tá dando bom Tá Lembrando Tá gente Isso é pra mim Porque o que acontece No mercado Hoje Pode ser que eu tô fazendo Uma coisa hoje E a galera vai lá Me modelar E tudo mais E fazer Igualzinho Mas pode ser que não dê certo Pro nicho que ela tá trabalhando Então é interessante Você estudar o seu nicho Estudar o que as pessoas Tão fazendo no seu nicho Justo Pra você aprender E melhorar E fazer As suas chances de acertar São muito maiores